Olá pessoal, sempre que a gente precisa parar um serviço via programa de comando, a gente precisa saber o nome do serviço. Então nesse exemplo aqui eu vou usar sempre o Spooler, que é o serviço de Spooler de impressão, porque ele é bastante comum, bem conhecido, então a gente sabe que o nome do serviço é Spooler. Mas vamos lá então, para reiniciar o serviço a gente precisa dar dois comandos, o comando de parar esse serviço e depois o comando de iniciar esse serviço. Para parar o serviço, netstop e o nome do serviço, Spooler. Finalizado com isto. Agora na sequência, iniciar o serviço. Para iniciar esse serviço é o netstart. Netstart is Spooler. Está iniciando. Em resumo é isto. Só que quando a gente precisa fazer o processo comum só, principalmente na execução de algum script remoto, ou quando a gente não está conseguindo acompanhar a console, o ideal é unificar os dois comandos. Então a gente faz assim, netstop serviço. Dois símbolos de comercial e o netstart nome de serviço. Que esse comando aqui vai fazer com que ele execute um após o outro. Assim acaba sendo o processo de reiniciar. Beleza, fechou. Então em resumo é isso. Para reiniciar o serviço, utilize sempre esse comando aqui. Netstop nome de serviço, dois símbolos de comercial e o netstart nome do serviço. Só que também surge aquela dúvida de como a gente pode ver o status de um serviço. Como a gente faz para listar os serviços via prova de comando. Aí para isso a gente usa outro programa, que é o SC. SC é o programa. Ele é um programa de linha de comando usado para comunicação com o gerenciador de controle de serviços do Windows. A gente pode fazer, por exemplo, SC Query. E aí a gente pega o serviço. Aqui a gente consegue ver o status. Ele lista tudo aqui. Running. Só que no caso, como eu faço para ver todos os serviços que estão rodando? Por exemplo, eu tenho o netstart. Aqui ele lista todos os serviços. Só que o que acontece? O netstart ele lista o nome de exibição. E não é isso que a gente precisa, né? Como outros aqui. Deixa eu melhorar isso aqui então. A gente pode fazer um query do tipo serviço com SC Query. SC Query. Type. Equal. Service. Vou botar qualquer estado. Rodando, não rodando. Listou todos. Só que é muita coisa. A gente pode olhar aqui um por um assim, mas é muita coisa, né? Então deixa eu só filtrar um pouquinho mais. Para facilitar o entendimento. Vou botar aqui, ó. String. E botar isso. Spooler. Ali, ó. Repare que o nome do serviço é Spooler. E o nome para exibição que o net estava mostrando é Spooler de impressão. Então a gente precisa sempre trabalhar com o nome do serviço. Mas em resumo é isso. Para listar os serviços ver o status, a gente usa o SC. E para parar e iniciar, Apesar do SC ter também essa função, eu prefiro usar o net. Porque ele é síncrono e ele já executa e depois, quando ele conclui, ele joga o resultado na tela. Mas é isso aí, galera. Em resumo é isso aqui. SC Query. E o nome do serviço. Para a gente ver o status. Quando a gente quer consultar todos os serviços, eu coloco o Type Equal Service State All. Lista todos os serviços do Windows. Aí a gente pega o nome do serviço, que é o que a gente vai precisar para parar e interromper ele. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Um grande abraço. Um grande abraço.